Fala pessoal do dia de jogo Betfair, eu estou aqui com minha última grande alegria em Copa do Mundo. Olha aí, Rivaldo e Ronaldo, faz 20 anos que eu não sou feliz desse jeito. Obrigado Betfair por me relembrar esse momento aqui, só Betfair para reunir a gente. Tudo bem pessoal? Tudo bem. A gente vai conversar de Copa do Mundo ao longo da temporada, então estamos aqui hoje, mas a gente vai aparecer mais vezes para falar de Copa do Mundo. E eu queria começar, vou dar uma colher de chá para vocês. Duas seleções favoritas para essa Copa de 2022, que eu sei que vocês vão falar, o Brasil, então tá bom, então a gente já sabe, então duas, Ronaldo, duas seleções favoritas. Não, Brasil com certeza, mesmo que internamente... Não é o coração. Mesmo que nacionalmente a seleção ainda não está tão acreditada assim, não tem muito o apelo popular que nem em outros anos tivemos, acho que a seleção brasileira sempre vai ser favorita. Mas, para citar outras duas, eu citaria a França e a Espanha. E a Espanha? É mesmo? E você, Rivaldo? É, com certeza. O Brasil, mesmo como o Ronaldo falou, eu acredito que o Brasil está, a cada jogo, melhorando. E tem aparecendo outros jogadores para dividir essa responsabilidade com o Neymar. Então, eu acredito que o Brasil é favorito para essa Copa do Mundo. E também fico com França e Espanha. França e Espanha? E a Inglaterra? O que vocês acham da Inglaterra? Aproveita que o cliente é inglês, quero saber a opinião de vocês. Eu acho que a Inglaterra fez uma Eurocopa espetacular. Porque eu gosto daquele time também. Eu gostei muito desse time também, jogando bem compacto, um 4-4-2, bem arrumadinho, bem agressivo. Eu gostei muito. Mas eu acho que fica curto para chegar até a final. Eu acho que a Inglaterra chega ali, quartos de final. Rivaldo, dessa geração que está chegando na seleção brasileira, que a gente tem uma molecada jogando, tem Rodrigo, tem Rafinha, tem Vini Júnior, tem Anthony, quem você gosta ali? Acho que de todos, de todos. Mas o Vinícius Júnior, pela maneira que está jogando, pela personalidade dele jogando no Real Madrid, acho que é um menino que se encontrou e aprendeu a fazer gol, que é importante. Um jogador que não faz gol tem muitas dificuldades. E o treinamento que ele está fazendo, ele está dando esse retorno para o Real Madrid, jogando bem e fazendo gol. É, o Antilotti falou exatamente isso, falou que ele melhorou a finalização, que ele está mais frio na hora de finalizar. Qual que você gosta lá? Quem você gosta, Ronaldo? Ele melhorou muito, realmente. Eu moro em Madrid, acompanho muito de perto a evolução do Vinícius. Mas a seleção está muito bem servida. Acho que Vinícius, o Rodrigo, que também tem se destacado muito no Real Madrid, o Neymar, que é a nossa grande esperança, a gente não pode deixar de contar com ele. E esperar que ele chegue em grande forma na Copa do Mundo. E se ele chegar em grande forma na Copa do Mundo, ele vai ser determinante para a gente. A gente lembra de imagens de grupos muito unidos de seleção brasileira, que desciam do ônibus tocando pagode, aquela coisa toda. É possível ser campeão com um elenco rachado? Dá para ganhar alguma coisa com um clima ruim, Rivaldo? Não, não, é difícil, é difícil. Eu não curto muito o pagode, mas tampando o ouvido, nem existia aquele fone gigante. Nas duas Copas que eu participei, tinha muito pagode, e até em 1998, em 2002, acho que teve momentos na Copa de 2002 que o grupo foi calado dentro do ônibus, o próprio Filipão pediu para que o samba, o pagode, essas coisas, continuasse, que isso é fundamental para os jogadores, isso sempre vai ter, eu acredito. Dá para ganhar com um elenco ruim, rachado, assim? É muito mais difícil. Acho assim, não necessariamente os jogadores têm que ser melhores amigos, se frequentar, família, isso, não há essa necessidade, ninguém cobra isso de um grupo de atletas. Mas, logicamente, se você se relacionar bem no seu ambiente de trabalho, eu acho que é fundamental para você ter, assim, tirar o melhor rendimento do atleta. Rivaldo e Ronaldo, obrigado. A gente vai continuar conversando com esses dois ao longo da nossa temporada, isso foi só o nosso primeiro papo, então voltamos com vocês aí no dia de jogo e a gente se encontra no próximo domingo. Valeu.